Saí, chegava lá fora e encontrei alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Que me oferecesse um coro O Deus diz a quase todo dizem não Mas a vida é louca As pessoas são tão tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que mais quero agora, meu amor? Morar no interior, meu peito Preventa porque sempre vem Sinto o roubo do abismo Se debatem, se combatem sem exame Meu amor, deixa eu chorar até cantar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui pra me sair Sabe o que mais quero agora, meu amor? Meu amor, morar no interior, meu interior Não consigo compreender Entender porque sempre vem Sinto o roubo do abismo Sinto o roubo do abismo Se debatem, se combatem sem exame Meu amor, morar no interior, meu amor Meu amor, morar no interior, meu amor E pra qualquer lugar E pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Me deixe aqui, pode sair Eu quero algo pra beber Tei aí Me deixe aqui Você vai ter